E Três Lagoas ultrapassou o Campo Grande no número de casos confirmados de dengue em 2021. Em uma semana, o município teve um aumento de 67 confirmações da doença. A Giovana Dalsaker tem os detalhes. O Oce do Sul contabiliza 703 casos de dengue em 2021 até o dia 24 de fevereiro. O estado somou em uma semana 187 novas confirmações da doença. E Três Lagoas ultrapassou o Campo Grande no número de confirmações. Até o último dia 17, o município contabilizava 114 casos de dengue e saltou para 192. Já Campo Grande contabilizava até o último dia 17 115 casos e em uma semana somou apenas mais um caso. A capital tem atualmente, então, 116 casos de dengue, seguida por Corumbá, Rio Brilhante e Ladário. Mato Grosso do Sul contabiliza apenas um óbito pela doença. Um idoso de 66 anos, morador de Dourados, foi a primeira vítima da dengue em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul